Elétrico! O que fez? Não dá falta! O que faz o meu amor? Vem! Para! Vem! Para! Para! O que fez? O que fez? O que fez? O que fez? Saluda, valeu! Te tem amor e você fica feliz Não sabe que eu falo não te faz feliz O que fez? 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 E aí Olha aquela menininha lá Oho Que juro Que juro Que juro Que juro E você nunca me disse Corre atrás, só que não E mais então Virem fa"-pandeir Vem o seu transt cultural Vem o seu canal Meётсяal e vem embora Vem o Seu doslação Vir o quem desce Chegou, Cavaleiro? Ainda não, né? Então mais uma Um, dois, três, pá Rodou Rodou Feijou o final da boca Em três lugares Olha o povo da despedida Rodou Acabou Rodou Isso vem Atenção São os últimos Pelas mãos Acabou São os últimos Levou E jogamos seus jogadinhos Na palminha da mão Saíram na palminha da mão Bora, bora, bora Atenção, Cavaleiro E aí, vamos afazendo Vamos procurar Vamos procurar Agacharam Atenção Outra Vamos procurar A gente vai dançar o monte então, agachar o . Não pode costurar, carinha é! Eu tô com a ideia do papo Não é não, que era pro